Oi galera, bom dia, boa tarde, boa noite, Cleo de Torres, canal Talkback BR. Galera, no vídeo de hoje eu trago uma atualização da Gcam, que é a câmera do Google. E nós já temos aqui no canal um vídeo da Gcam, né? E saiu uma atualização e, claro, não poderia deixar de trazer, né? De fazer um vídeo aqui para o canal, né? E, mas antes de passar para o aplicativo, eu já quero aproveitar e pedir a você, se ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva aí, vai, ative o sininho para as notificações, deixe seu like, deixe um comentário e compartilhe este vídeo. Vamos estar deixando o link do aplicativo aqui na descrição do vídeo e todos os nossos contatos estarão na descrição do vídeo, beleza? Dá uma passadinha por lá que você vai ficar bem informado. E também eu vou deixar na descrição do vídeo o link do nosso vídeo que nós já temos aqui, né? Sobre a Gcam. Então, sem mais delongas, vamos lá, né? Aqui na minha gaveta de apps. Agora, galera, só lembrando, infelizmente, este aplicativo não funciona em todos os aparelhos, tá? Ele não funciona. Ele vai funcionar bem nos aparelhos da Motorola e em alguns aparelhos da Xiaomi. Aparelhos da Samsung não vai funcionar, infelizmente, tá? Eu não tenho certeza se em alguns aparelhos da LG se funciona. Se de repente você tem um aparelho da LG e fizer o teste funcionar, deixa aqui nos comentários, dá esse feedback aqui para a gente, beleza? E ele vai funcionar nos aparelhos com Android 10. No vídeo anterior que nós temos aqui, ela funcionava nos aparelhos de Android a partir do 9, né? Android 9 e 10. E agora atualizou para o Android 10. E meu aparelho, inclusive, também atualizou, né? Então, eu não sei dizer ao certo se aparelhos com Android 9, se esse aplicativo vai funcionar bacana, porque meu aparelho, né? O Android atualizou. Mas eu acredito que sim, né? Se você também, que tem Android 9 e fizer o teste, der certo, deixa aqui nos comentários, dá esse feedback aqui para a gente, beleza? Eu estou utilizando o Moto G7 Power, Motorola, né? Claro. Então, vamos lá. Vamos ver aqui. Câmara. Ele fala câmera, né? Mas é esse aplicativo aqui. Eu até gostei porque diferencia, né? Do meu outro aplicativo de câmera, que veio no aparelho, e aí eu já sei que eu estou no aplicativo correto. E esse aplicativo é muito bacana, muito acessível. Vamos lá. Bom, vamos lá. Aí ele já vai falando, né? E antes de... Vou só colocar a mão aqui para não aparecer, porque ele está na câmera traseira, porque antes de passar para a frontal, eu quero mostrar umas opções aqui para vocês que ele tem. Vou varrer aqui na parte inferior da tela, esquerda para a direita. Mudar para a câmera frontal. Tirar foto. Tirar foto. Tirar foto, né? Varrendo mais uma vez. E varrendo uma terceira vez, esquerda para a direita. Galeria de fotos. Galeria de fotos. Aí vou varrer mais embaixo. Ele vai dar as opções, né? Como retrato, vídeo, câmera. Vamos lá. Mudar para o modo retrato. Mudar para o modo retrato. Selecionado câmera. Selecionado câmera, que é o que eu vou utilizar. Isso eu estou varrendo de esquerda para a direita. Mudar para a câmera de vídeo. Mudar para a câmera de vídeo. Mais fotos. E mais fotos, que é a opção das fotos que você já tem tirada. E agora eu vou alternar a câmera. Mudar para a câmera frontal. Eita que passou um zoadento aqui. Mas enfim, faz parte. Mudar para a câmera frontal. Mudar para a câmera frontal. Mudar para a câmera posterior. Mudou para a câmera frontal. Aí na parte inferior da tela. Bem assim no meio da parte inferior. Você vai varrendo até. Menu de opções. Aí ele abre umas opções aqui. Você pode selecionar a iluminação. E opções de retoque. Ele fala, né? Opções de retoque da cara. E ele já está falando aqui porque já está na câmera frontal. E aí ele já vai buscar o rosto. Mudar. Então são essas duas opções que tem aqui. Iluminar e realçar a foto. Deixar natural ou deixar um realce que você queira na imagem. Mudar. Vou voltar aqui. E agora sim vou posicionar. E mais uma dica que eu uso bastante. Quem utiliza o leitor de tela sabe que primeiro a gente toca na tela e ele fala o item. E só depois quando você dá dois toques rápidos é que ele vai ativar a função que a gente quer. Como aqui no caso é tirar foto, né? Somente depois que eu der os dois toques aqui ele vai tirar foto. Aí o que que eu faço? Eu clico no botão de tirar foto. E aí depois eu vou posicionar. E quando ele fala que está pronto para selfie, né? Aqui no caso da câmera frontal. Eu dou dois toques em qualquer parte da tela para poder tirar foto. Porque se eu for voltar para clicar no botão de tirar foto. Aí vai sair da posição, né? Aí vou ter que recomeçar. Então vamos lá. Eu vou logo tocar aqui no botão de tirar foto. E vamos posicionar. Vamos lá. Vamos lá. Só. Vamos para selfie. Agora eu vou segurar aqui. E vou para selfie. E vou para selfie. Um rosto. Sento. A largura corresponde a 40% do ecrã. Bom para selfie. Foto tirada. Um rosto. Sento. A largura corresponde a 40% do ecrã. Vou tocar aqui. E vou tirar mais uma, né? Para garantir. Um rosto. A largura corresponde a 50% do ecrã. Bom para selfie. Foto tirada. Um rosto. Sento. A largura corresponde a 50% do ecrã. Bom para zero rosto. Agora eu vou na galeria. Zero por cento. Mudar para a câmera posterior. Tiar foto. Galeria de fotos. Galeria. Foto tirada em 26 de julho de 2020 e 10 dezoito zero zero. Foto tirada em 26 de julho de 2020 e 10 dezoito zero zero. Olha só. Vou tocar mais uma vez aqui. Foto tirada. Foto tirada em 26 de julho de 2020 e 10 dezoito zero zero. Foto tirada em 26, que é a data que eu estou gravando esse vídeo, né? 26 de julho de 2020. E para você que enxerga, está vendo aí a foto que eu tirei. Eu espero que tenha ficado boa. Eu tirei duas fotos. Vou puxar com dois dedos para a esquerda e mostrar outra foto que eu tirei. Olha só, essa é outra foto. E é isso, galera, né? Um vídeo bem rápido, bem fácil, não tem segredo. E espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Mais uma vez eu peço a você que se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho para as notificações, deixe seu like, deixe um comentário e compartilhe este vídeo muito, 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 beleza? Para nos ajudar. Até a próxima, tchau, tchau!